Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Carol Alves. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Aqui tem muito vídeo desenhando, desenho digital, desenho tradicional. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um desenho abstrato, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu amo abstrato. E aí eu simplesmente abri meu sketchbook, sentei perto das minhas coisinhas e fui desenhando totalmente livre, sem referência nenhuma, só deixando a mente viajar. É uma coisa muito boa para quando você quer desestressar, para quando você está sem inspiração. E aí você simplesmente deixa sua mente viajar. Eu gostei muito de fazer. Desenhando assim, eu só penso nas cores, em qual vai ser o próximo lápis que eu vou usar. Então, acaba que passa meia hora e eu nem percebi. Então, é um jeito muito gostoso de passar o tempo que eu amo. E aí eu gravei para vocês. E agora eu vou deixar aí com uma musiquinha. Espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha, tá bom? Um beijo! E aí 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 Tchau. Tchau.